Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui que eu criei com vocês no make e eu espero que vocês gostem, pelo menos eu tentei, né? Então vamos lá, espero que vocês gostem do vídeo Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos lá? Então vamos lá, hoje a gente vai começar limpando a pele com essa água micelar aqui, ó, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior e como eu prometi a vocês, eu disse que ia experimentar ela e ela é muito boa, tá gente? E meu rosto tá assim, ó, todo detonado de espinha porque sempre que eu uso a base da Ruby Rose eu fico assim, cheio de espinha Não é aquela base antiga da Ruby Rose Você dá aqui, ó, a Sinatra da Luka Eu sempre fico em espinha quando eu uso ela Então a gente vai limpar a pele pra hidratar também antes, né? Porque hoje ela vai receber muita make E hoje eu vou usar, gente, esse aqui, ó Esse Prime da Jasmine, que eu já mostrei pra vocês E eu vou passar só um pouquinho assim, gente, ó Porque esse Prime aqui, ele é... Ele deixa uma sensação na pele bem... Como é que eu posso dizer? Com que a pele tá bem molhada, sabe? É bom e ao mesmo tempo é ruim Porque você soa muito com ela Com esse Prime Ó, eu passo bem pouquinho Porque, ó, eu já tô com agonia Eu tenho muita agonia de correr molhada no rosto, tá? Já vamos começar a pele E hoje a gente vai usar muita make Muita make, a gente vai fazer um rebocão Hoje é dedo rebocão E eu não poderia deixar de usar, né? Essa base aqui que eu já mostrei pra vocês Eu não me canso de indicar ela pra vocês Que é a reboco da Miss Lari Que eu amo ela Ela não é da minha cor, mas mesmo assim eu ainda amo E agora a gente vem com o pincel Esse pincel aqui eu mostrei pra vocês no vídeo passado É aquele das comprinhas Vou espalhar com ele Pronto, gente A primeira base aplicada A gente vai agora pra segunda base Que eu vou usar essa daqui também Que eu mostrei a vocês no vídeo anterior Agora a gente vai vir com o corretivo Vou usar esse aqui Que eu também mostrei nas comprinhas passadas Que é o L2 da Ruby Rose E agora vamos pranchar as sobrancelhas Vou botar aqui com ela já pranchinha pra vocês Pronto Agora a gente vai começar na sombra Hoje a gente vai usar Aquela paletinha que eu falei pra vocês Da Louis Ancy Que eu usei ela no vídeo que meu esposo narrou Se vocês não viram, vão lá ver E gente, ó Como as coresinhas dela Dá pra ver aí, ó Eu não tenho nem noção das cores que eu vou usar hoje Mas tudo bem Vamos lá Vamos criar agora Vou criar agora com vocês E eu espero que dê certo Vou usar pra fazer aqui em cima Esse marronzinho Aqui, ó Deixa eu usar esse marronzinho Vou pegar o dele E vou passar aqui em cima Pronto, agora vem a parte mais difícil Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó Que eu faço a sobrancelha com ele Vou pegar esse aqui, gente Então ele é um pouquinho cintilante E vamos tentar Agora Eu queria uma sombra que marca assim Mas Eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose Que ela tem um vinho Que ela é bem forte Esse vinho aqui, ó Que eu vou usar ele Pra ver se tá certo Agora Pra essa parte de embaixo Eu vou pegar um pouquinho do corretivo Colocar aqui no vídeo O segredo, gente Parece que é pegar mais em cima Porque a pálpebra Quando ela dobra Ela meio que mancha Parece que é fazer mais em cima Agora a gente vem com a sombra de baixo Eu vou usar esse rosinha aqui Clarinho, ó Porque como eu usei o vinho Vai puxar um pouquinho pro rosa E pra cá E pra cá Pro final, gente Eu vou pegar uma coisinha mais escura Tá Vou pegar isso aqui Pronto, gente Agora a gente vai passar o delineador Eu vou fazer o meu delineador Do jeito que eu ensinar vocês Pra vocês verem que não tem erro Tá Eu vou fazer aqui, ó Gente, é esse aqui Que eu fiz de cima A gente vem com mais um pouquinho do vinho Que foi o que a gente fez Eu dar de cima E vamos fazer aqui Agora vem com o lápis, gente E passa na linha d'água Agora aqui pra ficar bem tinhosa Vai faltar uns cílios postiços Mas hoje eu vou usar a máscara mesmo Depois eu vou me ensinando, gente Pra vocês a como usar os cílios postiços Como higienizar E como uma maneira mais fácil de colocar, tá Se você quer esse videozinho Comenta aqui embaixo Que eu vou fazer pra vocês Pronto, gente Agora a gente vem com mais um pouquinho De Corretivo Agora a gente vem com pó translúcido Enquanto eu voltar aqui A gente vai fazer o contorno E hoje eu vou usar essa palitinha Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei ela Eu mostrei no vídeo anterior Se você ainda não viu Vá lá ver de novo Olha E hoje eu vou fazer o contorno Com esse corzinho aqui De Esse aqui, ó Que eu acho lindo Esse tomzinho aqui, ó E agora a gente vem tirando o pó translúcido Com o pó normal E agora, gente A gente vem com o iluminador Que também é dessa palitinha, ó Essa corzinha aqui Que ela é linda, linda, linda Agora a gente vem pra boca Gente Eu tenho essa amostrazinha aqui, ó Que ela é da Boticário Acho tão lindinha ela Passa ela Então, gente É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Deixa muito, muito, muito like Compartilha E se inscreve no canal E um brejo pra vocês E até a próxima E até a próxima